Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde! Então já é de tarde e eu acabei de fazer todos os afaleiros de casa e vou fazer pra vocês agora um bolo formiguês, tá legal? Então, primeiro vocês vão untar a forma, tá? Com farinha de trigo e manteiga, é óbvio, né? Depois que você untar as formas, reserve. E a gente só vai usar depois, né? Aí você vai pegar seis claras e bater em ponto de neve. Eu vou bater essas claras aqui em ponto de neve, tá? E você vai anotando aí seis claras, no caso seis ovos, né? E seis gemas. Eu vou estar batendo aqui em ponto de neve, tá bom? Então, pessoal, as minhas claras já estão quase no ponto. Eu vou bater só mais um pouquinho, tá bom? As minhas claras já estão em ponto de neve, eu vou reservar agora. E agora nós vamos bater a manteiga. São quatro colheres de manteiga. Bem cheio. Então vamos bater quatro colheres de manteiga com duas xícaras de açúcar, tá bom, gente? Duas xícaras de açúcar. Essa xícarazinha do Uralex, viu, gente? Quem tem aí é uma ótima medida, é essa. Duas xícaras de açúcar, tá bom? Gente, deixa o seu like aí se você gostou do vídeo, viu? Se inscreve no meu canal, mande sugestões. E eu agradeço. Eu quero dizer pra vocês que eu sou da Bahia, viu, gente? Eu sou do estado da Bahia. E eu mando um beijo pra todos os vaianos, pra todos os paulistas, pra todos os cariocas, pra todo mundo que estiver assistindo esse canal, tá? Eu vou mandar ter essa margarina aqui, ou você pode dar manteiga mesmo, com açúcar. Então, gente, bateu um pouco. O açúcar com a manteiga, agora você vai despejar as gemas, desculpa, as gemas, tá? Seis gemas. Vamos bater um pouco mais. Então, pessoal, agora nós vamos acrescentar nossa farinha de trigo, depois o leite. Olha como já está ficando a massa. Veja, está ficando bem bonita, né? Olha, eu vou mostrar pra vocês com a colherzinha de pau. Dá uma mexidinha com a colherzinha de pau assim, porque às vezes fica um pouquinho... Alguma coisa empelotada no fundo, né? Olha como já está ficando. Olha, já parece a própria massa do bolo, né? Mas ainda aqui é o açúcar, a gema e a manteiga. Então, agora nós vamos acrescentar quatro xícaras de farinha de trigo. Tá? Quarta xícara de farinha de trigo. Duas. Seis. Quatro. Faça xícara de farinha de trigo acrescentada. Você vai colocar duas de leite. Certo? Duas medidas de leite. Entendeu? Aqui, você vai dar uma mexidinha com a espátula, porque faz uma sujeira e suja a nossa roupa todinha. E eu não quero me sujar agora, só. Então, vamos dar uma mexidinha aqui. Ai, desculpa. Pra poder não sujar a nossa roupa, né? Não sujar tudo, baguncar tudo. Vamos dar uma mexidinha aqui. Vai gastar a mosca, né, gente? Gente, na Bahia tem tanta mosca, tanta muliçoca. Poxa, é difícil, viu? Vou pegar assim mesmo. Então, agora a gente vai continuar batendo com a batedeira, até virar aquele creme bem bonito. Então, terminei de bater aqui. Agora, vamos colocar... Ai, mosca, sai! Vamos colocar nosso... Olha, gente, que delícia! Granulado, tá? Vamos colocar tudo aqui. E vamos estar agora usando a espátula. Quem tem espátula é o colher de palo, tá? Nós não vamos mais usar essa batedeira. Carta essa. Vamos misturar aqui devagarzinho esse granulado para incorporar na massa. Gente, uma dica especial é que o fermento deve ser colocado por último, tá? Para que o seu bolo fique bem fofinho. E as caladas em neve também, para deixar o seu bolo mais aerado, bem lezinho, bem saboroso, bem fofinho. Então, nós vamos misturar aqui, para poder... Não precisa misturar esse granulado com a batedeira, senão desmocha muito o granulado. Aí, quando assa, não fica muito bom. Então, misturando aqui, olha, o nosso granulado, olha como já está ficando. Gente, está ficando bonito, né? Então, nós vamos colocar agora nossa clara em neve, todinha. Aquela ceixinha que a gente bateu no início. Vamos estar, olha, despejando aqui, ó. Fudinho aqui, ó. Segredo, tem que mexer bem devagar essas claras em neve, tá? Você não pode misturar com toda, sabe? Falta de dedo de cadeira, não. Tem que ser delicadamente, olha. Você vai misturando de baixo para cima a massa, nessa clara em neve, para que seu bolo fique fofinho de verdade, gente. Fica maravilhoso esse bolo, gente. Pode fazer que vocês vão gostar. Olha, você vai misturando assim devagarzinho, tá vendo? Esse toque especial aqui da clara em neve é que dá aquela fofura toda no bolo, né? Todo mundo ama bolo fofinho, né, gente? Então, você vai misturar aqui delicadamente, olha, para misturar na massa. Devagarzinho. E outra dica é que você pré-aqueça o forno a 180 graus, uns 10 minutos ou 15 minutos antes de você colocar o bolo no forno, porque senão seu bolo vai falar, tá? Essa é a dica. Então, misturado aqui, nós vamos colocar agora o fermento em pó. É uma colher de sopa. Uma colher de sopa. Olha, você vai colocar uma colher cheirinha de fermento, tá? E vai misturar. Depois que misturar, colocar no fundo para assar. E o resultado vocês vão ver depois. Que delícia vai ficar esse bolo. Então, vamos continuar. Vou mostrar mais de perto para vocês aqui. Olha, como está ficando meu bolo. Tá vendo? Então, está ficando bem bonito, né? Então, eu vou colocar na forma. E mostro para vocês o resultado. Depois de assar. Espero que vocês estejam gostando dessa receita. E clique em OK e clique em gostei. Então, gente, está aqui o meu bolo formigueiro. Vou colocar na forma, colocar para assar. E depois eu volto com o ótimo resultado que vocês vão ver, tá? Vamos despejar aqui devagarzinho, delicadamente. Aí aqui vai dar duas formas. Essa aqui maior e a de laminão. Veja só. Vixe, ficou muita massa até, né? Mas vai ficar legal. Ficar um bolo bem gordinho. Ah, linda, né? Essa massa. Então, vamos dar uma raspadinha aqui. Para não sobrar muito aqui na vasilha. Vamos colocar ele para assar. Prontinho. Então, vamos estar levando para o forno. Olha só. E aí, você também pode fazer essas duas receitas aqui em uma forma quadrada maior. Mas eu gosto de fazer nessas redondinhas de forno no meio, tá? Eu volto daqui a pouco e te mostro o resultado. Oi, gente! Então, depois de 45 minutos assando no meu forno, ele já está aqui no ponto de desenformar. Vamos pegar aqui uma faquinha, né? E vamos soltar os lados aqui, ó, ao redor. Vamos passar a faca ao redor aqui, ó. Rapidinho assim. E no meio, para soltar, né? Desgrudar da forma. Vamos ver como que ficou esse bolo maravilhoso, né? De um formigueiro. Olha, já está bem soltinho, está vendo? Então, vou mostrar para vocês, olha. Tchanan tchan tchan! Tchanan tchan tchan! Tchanan tchan tchan! Está aí o bolo formigueiro! Está lindo, nossa! Está muito lindo, gente! Né? Então, vou mostrar para vocês o outro que eu fiz dois. Vocês viram, né? Olha aqui o outro. Grudou um pouquinho aqui, mas não tem problema não. Olha aqui, ó. Está muito bonito esse bolo. Então, vamos cortar um pedacinho para ver como que ficou esse bolo. Vamos cortar um pedacinho para que vocês possam, assim, ver como que ficou delicado, né? Esse bolo. Vamos cortar aqui uma fatia. Está muito fofo, gente. Olha aqui. Vou mostrar para vocês bem de pertinho, viu? Olha. Deve estar muito bom esse bolo, viu? Olha. A parte de cima. Está bem cheia de chocolate, né? Ó. Nossa. Olha aqui, ó. Hum. Gente, está muito gostoso. Olha para vocês verem como está fofinho. Olha. Hum. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, tá bom? Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, eu espero agradar você e outra receita, tá? Então, que vocês fiquem com Deus, com a paz do Senhor. Tenham um feliz ano novo. E que seja, assim, cheio de novas conquistas, alegria, prosperidade. E agora eu vou comer. Vou devorar os meus bolos, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.